DJ Juninho Massa fazendo estremecer a massa regueira de Alagoas Fazendo estremecer a massa regueira de Alagoas Estúdio Lion Bedra Estúdio Lion Bedra Olá, Glória Base do Reggae 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 ucky Elas會ificas Éかなり Ser aficon FDP wird spawn und rewrite Inunan swani dwe tole, nyam, nyamye pangan uite maga kiso Nyamye primo a promi a nyamye sou Opa jari mi a ti urapi sou Na iso tisra kumam yo 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 La, 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 yesu feo 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 E aí, DJ? E aí, DJ? E aí, DJ? Tudo pronto? Então, prepare-se. Estranária. Equipe. Xtreme House. Fazendo a festa. E aí, DJ? 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 E aí, DJ?